Alô, galera! Aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like aí de você e não pra ficar por dentro de todos os babados. E bora falar da Sarah Kelly, que no último vídeo fez um suspense, galera. Ela tem uma viagem pra fazer, mas não falou destino. No começo do vídeo, ela falou que tinha que comprar biquíni pras babies e sunga para o João. Deu para entender que era pra praia, né? Mas ela não revelou o destino, fazendo um tremendo mistério, falando que tinha que ir para Uberaba, que a viagem vai partir de lá e estava prevista para 11 horas da noite. Então a Sarah Kelly surgiu rumo a Uberaba no carro cheio de gente, inclusive 5 pessoas no banco de trás, incluindo as crianças, né? Como sempre, sem cinto, sem cadeirinha e tudo mais. E as escritas da Sarah Kelly parecem que não tacam muito saco a essa papagaiada, esse suspense todo, gente. E lá nos comentários já estavam sem paciência, falando que acham que já sabem pra onde a Sarah vai. Inclusive a Mames soltou um vídeo ontem falando que iria para a praia com papis e vai levar a mãe dela também e uma outra pessoa. A Mames falou que foi convidada e a casa parece que suporta 15 pessoas, gente. Mas a Mames também não revelou com quem ia, mas sim, revelou que ia pra praia. Então as escritas da Sarah já pegou a deixa e falou que a Mames já tinha contado tudo, gente. Inclusive, separei alguns comentários aqui pra vocês. Uma pessoa falou, vai pra praia com a Mames. E outra, a Raquel já falou que vocês vão à praia. E outra, Caldas Novas, lá vai nós. E outra escrita, acho que vão ir para Caldas Novas. E outra escrita, meu Deus, todos sem cinto de segurança. E outra pessoa falou, pra que tanto suspense vocês vão pra praia. E outra mulher, você está enrolando muito nos vídeos. Então é isso, galera. Não sei pra que tanto mistério, tanta enrolação pra contar o destino final da viagem, não é mesmo? Então, pra quem quiser ter certeza, tem que esperar o próximo vídeo. Ou alguns stories que a Dona Sarah vai soltar. Porque é dessas, né, gente? Ela gosta de causar, gerar polêmica em seus centros das atenções. Então o povo vai querer saber onde é esse lugar misterioso que a Sarah Kellen vai. Sendo que a mãe veio antes dela. E pelo menos revelou uma parte do destino da família, galera. Então é isso, tchutchucas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.